Coração, coração, coração Alceu Valença Um show inesquecível Dia 11 de agosto, 10 da noite No Capitólio em Juiz de Fora A emoção, o talento e a alegria De um dos maiores artistas brasileiros Alceu Valença e Banda Cantando seus maiores sucessos 11 de agosto no Capitólio em Juiz de Fora Apoio Hotel Green Hill Realização Jackson Martins Produções e Eventos Apoio Hotel Green Hill Hill